Olá, tudo bem com você? Nós temos uma receita aqui no canal que é simplesmente sucesso total, que é a massa chifon. Essa massa é simplesmente perfeita, né amor? Sim, perfeita. Gente, ela é muito perfeita, tanto que é um dos vídeos mais vistos aqui no canal. E eu fiquei pensando, assistindo como melhorar essa massa e deixar ela ainda mais perfeita. Eu fiz muitos testes, estudei e consegui chegar numa massa chifon ainda melhor do que a que já tem aqui no canal. Fiz algumas mudanças e como não poderia ficar só pra mim, resolvi novamente dar de presente pra vocês. Então se você gostar do vídeo, por gentileza, dá o seu joinha, clique no gostei. Se inscreva no canal se você não é sinto, porque você é muito bem-vindo por aqui. E vamos para a receita. 3 ovos, 150 gramas de açúcar, 175 gramas de farinha de trigo sem fermento, 110 ml de leite, 50 ml de óleo, uma pitada de sal e meia colher de sopa de fermento em pó, que são 8 gramas. Essas medidas estarão na descrição do vídeo, tanto em xícaras quanto em gramas. É importante que você fique atento em todo o passo a passo da receita. Eu vou explicar bem detalhadamente, pra que você consiga fazer e ter sucesso aí, ficar lindo e perfeito, ok? Então nós vamos começar colocando na batedeira 3 ovos, 150 gramas de açúcar, eu estou usando o refinado, mas você pode usar o cristal também, e uma pitada de sal. Vou bater esses ingredientes por aproximadamente 10 minutos, até triplicar o volume. Se você não tiver uma batedeira como a minha, você pode fazer em batedeira de mão também. Prontinho, já batemos aqui a nossa mistura por aproximadamente 10 minutos. Olha só como fica, fica super cremoso e triplicou o volume. Eu parei de bater só pra mostrar como fica pra vocês e falar os próximos passos, mas você quando fizer não precisa parar de bater pra ir pro próximo passo. Aqui eu tenho o leite quente, na verdade, quente quanto? Rebeca, você vai deixar levantar fervura. Quando começar a levantar fervura, aquelas bolinhas, você vai desligar o seu leite pra ele estar bem quente. E eu vou misturar aqui o óleo. Então aqui, ó, eu misturo o óleo com o leite. Dou uma misturadinha assim. Vou voltar a bater aqui a minha mistura dos ovos na velocidade mínima, e vou colocar bem aos poucos essa mistura do leite com o óleo. Se eu colocar de uma vez, os meus ovos aqui podem cozinhar, então é legal. Então é bom colocando aos poucos. Prontinho, coloquei a mistura do nosso leite com o óleo. E parei novamente só pra explicar o próximo passo. Aqui eu tenho a farinha de trigo sem fermento já peneirada, e eu vou misturar aqui o fermento em pó. Vou dar uma misturadinha aqui com o fuê, só pra agregar esses dois ingredientes. E agora, esse próximo passo, eu vou colocar minha batedeira na velocidade mínima mesmo, tá? Mínima, mínima. E eu vou colocar essa mistura aqui na batedeira aos poucos também. Não posso colocar tudo de uma vez. Na primeira massa de fogo, eu fiz na mão. Então eu fui colocando a farinha aos poucos na mão e fui misturando com o fuê, mexendo, pra não perder o ar. Aqui na batedeira, a gente também não pode perder o ar. Então assim é um processo que você precisa fazer ele rápido. É coisa de 15 segundos no máximo, pra não perder o ar. Se você não tiver segurança de fazer na batedeira com a ligada, você pode fazer o processo na mão com o fuê, colocando a farinha e mexendo aos poucos, como eu ensinei no outro vídeo, tá? Então batedeira, só se for muito rápido e você tiver segurança. Porque se uma pessoa for fazer muito bolo durante o dia, pra ficar misturando na mão, fica demorado. Então cansa o braço. E aqui eu consegui na batedeira chegar num resultado perfeito com a batedeira na velocidade mínima, ok? Então vamos lá. Eu coloco a farinha e já vou ficar minha espátula mexendo nas laterais pra misturar essa farinha aqui, olha. Então eu mexo rapidamente nas laterais, misturei a farinha, vi que já misturou, paro de bater. Só isso. Parei de bater. Agora eu venho aqui por baixo e vou levantando e conferindo se a farinha realmente foi misturada. Olha só que linda essa massa. Eu tô vendo aqui uns granulozinhos ainda de farinha. Então vou misturar por uns dois segundinhos só e pronto. Então aqui misturei, parei de mexer e vou mostrar pra vocês que a massa, ela continua aerada. Então ela continua com bastante ar e continua a massa leve. Perceba que aqui tem as bolhas de ar. Olha só. Tem as bolhas de ar. Então a minha massa, ela continua leve e aerada. Eu não posso perder essas bolhas de ar. Ok? Essa massa é muito perfeita, né amor? Perfeita e deixei que ficou bem mais prático. Muito mais prático. Porque vai tudo na batedeira. Olha só. Uma massa leve, aerada. Então continua leve. Ela não pode perder o ar. Ok? Olha as bolhas de ar aqui. Quando eu mexo, eu consigo ver as bolhas de ar. Ok? Não posso ficar mexendo muito aqui também não. Agora eu vou colocar nas minhas formas. Aqui eu tenho duas formas. Elas têm 15 centímetros de diâmetro e 10 de altura. Eu sempre aço nessas formas, porque nelas também eu já monto os meus bolos. As formas, elas estão untadas, olha aqui. Apenas no fundo. Então eu untei no fundo, passei desmoldante. Então estão untadas apenas no fundo. A gente não unta a lateral da forma, para o bolo crescer retinho. Ok? Se você não tiver desmoldante, você pode untar com óleo ou com manteiga. Ou colocar aqui um papel manteiga também, o que dá, tá? Então aqui já estão untadas. E eu peso as minhas massas. Então aqui em cada forma vai cerca de 300 gramas. Olha a massa que linda. Uma massa leve, olha. Essa massa é sucesso. Ela é sucesso total. Gente, quem faz, é só em um outro vídeo olhar os comentários da massa chifone, amor. Nossa, massa chifone, as melhores massas que tem no YouTube. Isso, e essa aqui ficou mais perfeita ali. Então assim, é só fazer e se apaixonar. É receita de milhões, que eu estou dando de presente para vocês. Então aqui, olha, eu coloquei. Se não aparecer o zero aqui, você tara, aperta o tare. E aí vai zerar. Zerou, você coloca a sua massa. Na descrição, estará a sua massa. Tanto em gramas, quanto em xícaras. Mas se você quiser ter realmente precisão na sua receita, uma massa perfeita, por gentileza, use a balança. Então já colocamos as massas nas formas. Eu levo para assar em forno pré-aquecido a 160 graus. Então meu forno já está ligado, tem uns 10 minutos. E eu coloco em forno pré-aquecido a 160 graus. Meu forno é elétrico. Então ele está ligado apenas no aquecimento inferior. Se o seu forno não tiver essa temperatura de 160, se a mínima for 180, tudo bem. Pode assar em 180. Mas se tiver, assa em 160, por gentileza. Perceba que eu não coloquei na massa essência de baunilha, tá? Ela é opcional. Se você quiser, você pode colocar, ok? Massa pronta. E olha só que lindas elas ficaram. Muito lindas, né amor? Perfeita, viu gente? Olha, retinha. Perfeita a massa, gente. E para você, elas ficaram 35 minutos no forno. Lembrando que o tempo de forno vai depender de cada forno. Então não tem como falar um tempo exato para você. Mas vou ensinar como você saber se a massa está realmente assada. O primeiro é você pode pegar um palito e colocar no meio. Colocou seu palito no meio. Tirou, saiu limpinho. O bolo está assado. Outra forma de ver é você aqui, ó, amassar levemente. Colocar seu dedo que é amassando levemente. Se a massa voltar, é porque está assado. Aqui, ó. Coloquei, a massa voltou. Então o bolo está assado. Sem contar o cheirinho também de bolo assado que fica na casa, né amor? Maravilhoso. Agora eu acabei de tirar do forno. Vou esperar 10 minutinhos aqui para esfriar um pouquinho. Depois de 10 minutos, eu vou ensinar para você como a gente desenforma esse bolo. Porque a gente desenforma ele morno. Então daqui 10, 15 minutos no máximo, a gente vai desenformar. A massa aqui já passou 10 minutos e eu vou ensinar como você vai desenformar. Já peço que se você está gostando desse vídeo, está gostando da nossa receita, por gentileza, dê seu joinha, clique no gostei. Coloque no comentário alguma coisa para a gente. A gente ama ler os comentários e responder, né amor? Sim, a gente vai responder todos. Sim, coloque nos comentários aqui, porque o comentário é muito importante. Quanto mais você comenta, mais o YouTube acha que o vídeo é relevante e entrega para mais pessoas. Então deixe nem que seja um coraçãozinho, um emoji lá, dá um bom dia, um boa tarde, uma noite para a gente, que a gente responde. Essa receita vale tudo isso. Ah, com certeza, né amor? Vale. Agora vamos aqui olhar para a gente desenformar. Eu venho com essa parte lisa da faca, a parte que não corta, é uma faca de mesa mesmo. E eu venho aqui só passando o dado para não ir para o bolo. Então você vai focando sempre na sua forma, encostando na forma. Esquece do bolo para passar. Eu passei, descrutou. A mesma coisa aqui, passa sempre encostando na forma, passa em tudo para desgrudar. Agora que a gente fez isso, é só desenformar. Super fácil, olha. Olha que linda essa massa, gente. Massa descansada já está gelada. Eu sempre embalo assim com plástico filme para ir para a geladeira, porque assim não resseca. E também protege a massa. E vou mostrar para vocês como essa massa é por dentro. Gente, vocês vão ficar apaixonados. Branquinha por dentro. Vocês vão ver que massa linda. Vou mostrar para vocês agora. Olha só que linda. Super úmida. Olha só. Essa massa é perfeita. Faça na sua casa e me conte depois. Porque assim, você vai ficar apaixonado por essa massa. Agora eu parti a massa para que vocês possam ver por dentro. Vou partir com o nivelador e com a faca para vocês verem dos dois dias, tá? Então aqui eu já medi mais ou menos a metade da massa. E vou partir aqui com o nivelador. Isso aqui também está parando. Eu vou só tirar. Então eu coloco aqui a minha mão por cima. Não pressiono. Está só para apoiar mesmo. E vou girando. E passando o nivelador. Olha só que massa branquinha. E aí eu falei com vocês que eu não coloco a essência de baunilha, nem o extrato, nem a pasta. Porque eu acho linda essa massa muito branquinha assim. Então eu não coloco a essência no extrato, nem a pasta para ficar branquinha assim. Porque eu amo. Olha que linda, gente. Essa massa é muito perfeita, né? Merece muito like e compartilhar. Gente, é um presentão para vocês aqui. Novamente, eu olho aqui mais ou menos a metade. E vou cortando e girando. Cortando e girando. Se a pessoa não tem nivelador em casa... Sim, com a faca é super fácil. É importante que seja uma faca de serra, tá? Gente, com a faca grande, vai com a faca grande. E olha só. A faca ficou mais linda ainda. Porque como a massa está bem novinha, quando nivelador acaba que dá uma esbarrada, né? E com a faca ficou mais perfeitinho ainda. É muito linda essa massa. Gente, assim, eu sou apaixonada por ela. Já tem um tempo que eu estou usando. Eu já fiz o teste. E tem um tempo já que eu estou usando. Então, assim, é perfeita essa massa. Faça e me conta depois o que precisa. O que vocês acharam? Então, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, peço novamente se é joinha. Clique no gostei. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho. Deus abençoe você.